O que será que eu posso mais ouvir desse vídeo aqui na galera e aí que vocês gostam de assistir Muitas pessoas já jogam nesse jogo e eu gosto mesmo, olha galera, olha o personagem ó, tem essa e esse, esse e esse, esse e esse aqui ó galera, são novas armas ó, olha o jogo né, gente, tem novos armas, novas danças, novas danças, hum, que legal cara, que legal, hoje não tem essa cara, vamos lá, gente, tem novas coleções só pra vocês, então bora lá jogar jogo, que tem outras pessoas que já viram agora aqui comigo, que sabem como eu jogo, que as vezes eu sou noob na minha partida, hum, agora tem que ser o próprio jogarzinho mano, hum, Isso, cara é pra mim E aí 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 E derrotado usando o tempo previsto Pode ser uma competição Muito acirrada O cara tá morrendo aí Fica sem ninja mesmo aí Tem novas atualizações no jogo Tem novas skins pra armas também Novas skins Vai ter novas skins Novas skins Vai ser bom demais Pra quem joga esse jogo aqui Pra quem é mais avançado que eu E sabe jogar Galera, ou vocês mandem Fotos que eu vou passar Dando os coraçõezinhos, tá galera? Pra esse jogo aqui Não vai ser o vídeo assim com frequência Ainda mais quando chegar a internet Na cara da minha avó Eu vou gravar vídeo com muita frequência E tal, né galera? Por que eu tô ficando Vocês não tão assim Tão perdendo muito Eu tô perdendo muito conteúdo com vocês, né? Aí eu tô tentando no máximo Gravar vídeo Daqui a pouco eu vou tentar gravar um de Watch Robots É esse jogo que eu vou tentar gravar Se eu não conseguir Porque não deu, cara Nossa, então os caçadores Mano Se você não conseguiu É só um caçador, né? Tô esperando, né galera? Agora eu vou a morrer Né? Tive algo mais legal Vitória dos caçadores Não Como foi errado aí? Foi errado Ei Que amor! Tô botando uma caixa Tô botando um elo, né? Pra tentar agonhar Deixa eu ver o que é Que negócio Ah, mataram o elo Nossa Tô demorando Por que? Ah, foi Pode ter dado um bug, né? Um bug assim, normal Nossa, eu acho que tá velho, normal Galera, estude aí Ah, boa Ah, boa Ah, boa Anny! Anny! Ei... É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? O que você não é meu mano? Tá subendo? Boa! Sai de perto! Que trolão os outros aí? O que você quer do dinheiro? Ah! Ah! Oi! Oh, oi! Ah, mano! Deve ter feito perdoa! Não, não, não! Deve ter feito perdoa! Pronto! Cara, eu tô me vedendo verdade! Ali! 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 o susto o o o o o o o o o Ih cachorro! Caramba! Nossa senhora velho! Nossa senhora fica muito apellado com isso! Cara! Mano! Caramba! Morreu, 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 morreu! Morreu! Morreu, velho! Galera! Ainda falta para acabar! Gente! Se for muito grande! Ó! Já acabou né galera! Só um pouquinho e acaba né! Gente! Ó! O vídeo vai ficando por aqui galera! Mas ó! Se vocês quiserem jogar esse jogo aqui! Podem jogar! O jogo é... 100% assim! Ok! O jogo é bom! Não! Assim! Não é ruim de jogar assim não! O jogo assim é top! Top demais de jogar! Se vocês quiserem! Pode jogar até comigo cara! É! Então falou galera! Tchau! Falou! Falou! Obrigado.